Atendimento bucal, aferimento de pressão, teste de glicose e feira de artesanatos. Estas eram algumas das atividades promovidas pela Secretaria de Saúde da Cidade Azul nesta sexta-feira. O evento foi feito para promover o Dia Nacional da Saúde. Durante toda a manhã, todos que passaram pela Praça Walter Zumblich, no centro de Tubarão, puderam ser atendidos pelos profissionais da área. O dia também foi uma forma de relembrar a importância da prevenção. É muito importante a gente estar cuidando da nossa saúde, não procurando os postos só quando a gente realmente está doente, e sim fazendo a promoção e prevenção da nossa saúde. A gente trouxe para cá para estar mostrando um pouco aqui no centro da cidade os nossos serviços. E está tirando também lá do postinho de saúde e está conscientizando a população o quanto é importante cuidar da sua saúde. E pessoas de diversas idades passaram pelo local, desde as mais experientes quanto aquelas que estão começando a entender a importância de cuidar da saúde. A Maíra tem cinco anos e a mãe dela aproveitou a oportunidade e levou a menina para fazer uma consulta com o dentista. Apesar da pouca idade, a Maíra já sabe o que deve fazer. E é importante escovar o dentinho bem certinho? É. E tu escova o dente em casa certinho? É a minha escovinha. A criança não escovou em casa e daí vai ficar com muito bichinho. A criança não escova o dente em casa e daí vai ficar com muito bichinho. A criança não escova o dente em casa e daí vai ficar com muito bichinho. A criança não escova o dente em casa. A criança não escova o dente em casa e daí vai ficar com muito bichinho. A criança não escova o dente em casa. A criança não escova o dente em casa. A criança não escova o dente em casa.